Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Lula que quer uma governança global na ONU. Ele tá criticando o Conselho de Segurança da ONU, ele diz que a ONU tem que ser revista, mas que tem que ter uma governança global. Cara, o que ele tá propondo aqui é um governo mundial, é literalmente isso. Vamos entender essa besteira? Será que esse cara sabe do que ele tá falando? E bem, se você tá aqui pelo vídeo da Ucrânia, o vídeo tá no outro canal, no canal Mundo e Revolução. O link tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu tenho feito os vídeos sobre a Ucrânia lá nesse outro canal em que eu falo justamente sobre geopolítica, economia mundial e esse tipo de coisa. Não deixa de se inscrever lá. O conteúdo é muito parecido com aqui do Ancapsu, mas eu dividi esse conteúdo justamente porque eu percebo que tem um público diferente entre os vídeos aqui do Ancapsu e os meus vídeos da Ucrânia. Então passei a tratar lá de uma forma diferenciada em relação à política brasileira. Enfim, o canal lá tá crescendo bastante, tá ficando muito legais os vídeos. Lá eu faço alguns outros vídeos, sortes e coisa e tal. Não deixe de conhecer o canal novo. O link tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, vamos falar aqui sobre o Lula criticando a ONU, mas querendo... Ele tá criticando a ONU não porque a ONU é grande demais ou tá mandando demais, ele tá criticando porque ela tá pequena, tem que ser mais forte. Essa notícia foi sugerida por TNT, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, cara. Eu não sei se o Lula não entende o tamanho da merda que ele tá falando ou se ele entende muito bem e isso é fruto do desespero mesmo desse pessoal da esquerda. Porque ele sabe que não vai conseguir mais ganhar a eleição aqui no Brasil, ele tá totalmente queimado, esse jabuti só conseguiu chegar no alto dessa árvore porque alguém colocou ele lá, mas ele sabe que ele não vai conseguir ganhar a eleição de novo aqui no Brasil. Então ele tá querendo muito esse negócio de união do mundo. Mas união em quê? O que ele quer, meu amigo, é a nova ordem mundial. O que ele quer é um governo da ONU comunista cuidando do mundo inteiro. Porque aí ele sabe que ele consegue manter a política aqui no Brasil. É o que ele espera. Um grande partidão mundial mandando em todo mundo. É isso que ele tá reclamando aqui. Olha só o que ele tá dizendo, né? O Lula voltou a criticar as Nações Unidas e os países desenvolvidos por causa de conflitos e da falta de investimento em políticas ambientais, né? Investimento em política ambiental, você sabe, é dar dinheiro pra Zong que ajudam o Lula. É isso que o Lula quer. O melhor investimento ambiental é a pessoa ir lá comprar a terra e usar a terra pra manter a natureza. Se os países ricos fizessem isso aqui na Amazônia, compra um pedaço da Amazônia e mantém. Pronto, resolvido o problema. Propriedade privada é válido de qualquer forma. Quem é dono da terra faz o que quiser com ela. Se quiser deixar a floresta ali, deixa. Agora, um absurdo é esse pessoal ficar pedindo esmola, o Lula ficar pedindo esmola e a esmola nem vem pro Brasil, vai pra Zong lá na Amazônia, né? Lula criticou a atuação da ONU e das nações citando as guerras promovidas por Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Não, meu amigo, a guerra da Ucrânia foi promovida exclusivamente pela Rússia. A Rússia que invadiu o país pacífico do lado dela. Os outros países foram lá pra ajudar a Ucrânia, como deveriam fazer todos os países do mundo ajudar a Ucrânia contra uma invasão imperialista como essa da Rússia, né? A Rússia, que história é essa de que os Estados Unidos iniciaram a guerra? Cara, é impressionante a capacidade do Lula de falar com o pau do Putin na boca, cara. O Lula consegue repetir palavra por palavra o que o Putin quer que ele diga. É impressionante. É o que eu falo pro pessoal. O pessoal às vezes critica. Ah, não, mas o Bolsonaro também ficou do lado do Putin. E eu critiquei muito o Bolsonaro por isso também. O Bolsonaro errou muito nessa área também. Pelo menos o Bolsonaro não falava com o pau do Putin na boca. O Lula, não, ele repete o que o Putin manda ele falar, o Lula fala. É impressionante, cara. É a propaganda esquerdista lá da Rússia inteirinha. A propaganda russete de cima e embaixo, o Lula repetindo ela aqui no Brasil, né? Então, há que já consumiram 2,2 trilhões em recursos que deveriam ser aplicados com políticas contra a fome, desemprego e mudança climática e coisa e tal. Meu amigo, é só o seu amigo Putin sair do país que ele invadiu, sair da Ucrânia e pronto. Acaba a guerra neste momento. Por que você tá falando da ONU, dos Estados Unidos? Tem que falar da Rússia. É o Putin que tá errado nessa história. Enfim, olha só o que ele vem falando aqui. Precisamos ter uma nova governança global. A ONU precisa ser remodelada. Não podemos continuar com a mesma estrutura de quando foi criada lá. É preciso que a gente tenha mais países permanentes do Conselho de Segurança. Ou seja, ele quer botar o Brasil no Conselho de Segurança. A essa altura do campeonato eu sou contra isso. Porque como o brasileiro é capaz de botar esse nível de jabuti no alto da árvore, eu fico com medo. Eu prefiro que não tenha Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Sinceramente, não somos um povo capaz de escolher bons presidentes aqui. Sempre tem um risco de voltar pra um idiota desse tipo no comando. Eleger um corrupto, ladrão desse importe do Lula. Então é melhor a gente estar fora do Conselho de Segurança mesmo, sinceramente. Fiquei contrário a essa pauta depois dos brasileiros terem reeleito o Lula. Eu sempre tive desconfiança, sempre achei que o brasileiro era um idiota completo por conta da reeleição do Getúlio Vargas. O cara foi um ditador fascista, apoiou Mussolini na guerra. E no entanto, os brasileiros foram lá e reelegeram o cara. Mas eu tinha aquela expectativa de, não, isso foi lá em 1930 e coisa e tal. Desde lá pra cá mudou muita coisa. O brasileiro agora tá mais evoluído e coisa e tal. E infelizmente, cara, elegeram o Lula. Elegeram um corrupto condenado pela justiça. Doze juízes diferentes em três instâncias concordaram que o cara é corrupto. Ah, não, mas aí uma tecnicidade, não deveria ter ido pra essa zona aqui, não era pra ter ido pra esse fórum aqui, tinha que ter ido pra outro fórum e não sei o que lá, então vamos anular tudo e o Lula pode concorrer. E o idiota do eleitor brasileiro vota nesse cara. Depois disso eu perdi as esperanças aqui no Brasil. Tomara que o Brasil nunca faça parte do Conselho de Segurança da ONU para o bem do mundo. O brasileiro é um idiota, ele tem capacidade de fazer idiotices do nível de votar no Lula. Enfim, mas olha só, o que ele tá falando aqui, essas três últimas guerras foram feitas por gente que é membro permanente do Conselho de Segurança, eu concordo, a Rússia. Estados Unidos com Iraque, Inglaterra e França contra a Líbia e agora o Putin na Ucrânia. Nisso daqui ele acertou. Foram países do Conselho de Segurança que começaram a guerra. Só que tem um problema nessa história, existe um motivo pelo qual esses países estão no Conselho de Segurança, porque são os países que têm bomba atômica. Então no final das contas, daria pra cortar qualquer um desses aí. Existe inclusive um movimento pra cortar a Rússia, é uma possibilidade. Só que qual que é o problema? O problema é que a Rússia continua tendo bombas atômicas, então é no melhor interesse de todo mundo continuar negociando com esse pessoal lá na ONU. Eu acho a ONU uma porcaria, eu acho que a ONU falhou gravemente, tá na hora de acabar com a ONU, não precisamos mais desse organismo, que já se provou que, o que ele consegue fazer? Mandar missão de paz pro Haiti? Cara, país destruído, mandar missão de paz, é só o pessoal se organizar e manda, não precisa ser da ONU, pode ser com os países ali, vizinhos se organizando. Quando tem uma guerra de verdade, quando é o caso da Rússia, não serve pra nada. Fica o mesmo stand-off que você tem das potências nucleares. Então, acabou, não serve pra porcaria nenhuma a ONU. Encerra essa coisa que, pelo menos, não gasta dinheiro com aquele monte de burocrata parasita que tá fazendo sei lá o que lá. Então, no final das contas, é isso daí. Aqui, o Lula defende a remodelação da ONU querendo uma governança mundial. Ele quer que a ONU dê ordem na questão do clima que seja obrigatória pra todos os países. Eu não preciso explicar pra você que isso é basicamente um governo mundial. No momento que a ONU puder ter uma legislação que obrigatoriamente valha pra todos os países, acabou, meu amigo. Ah, não, mas é só na questão ambiental. Ah, e daí? Mas o pessoal vai dizer que é questão da... Você já não viu esse papo do pessoal falando do racismo ambiental, do machismo ambiental, porque as mulheres sofrem mais com o clima? Então, podemos também fazer uma lei proibindo não sei o que lá por conta disso daí? que os homossexuais sofrem mais com o clima, então podemos fazer uma lei nesse sentido? Você pode fazer a lei de qualquer coisa. Você pode inventar qualquer lorota dizer que a culpa é do meio ambiente e a ONU lançar uma lei e obrigar todos os países a seguir aquela lei. Então, o que o Lula quer aqui, o que ele tá querendo aqui é a nova ordem mundial, é aquela teoria da conspiração mesmo que o pessoal falava, que havia um grupo que queria que a ONU se transformasse na nova ordem mundial, um governo comunista mundial. É isso que o Lula quer. E por que ele quer isso? Ele quer isso porque ele sabe que o apoio do povo tá cada vez menor. Com a informação descentralizada e distribuída, cada vez menos gente é engambelada pelas palavras de ordem da esquerda, pelas lorotas da esquerda. Então tá mais difícil pros governos de esquerda se manterem. A única opção que eles têm é se juntar num governão mundial, né? Mal sabem eles que mesmo isso tá fadado a cair justamente por conta da informação descentralizada e distribuída. O indivíduo é mais forte que um governo global. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.